Olá, eu sou o Newton, ultimamente os dias estão muito corridos, então vou ter que gravar outra parte desse vídeo mais tarde, mas o vídeo vai ser o mesmo, tá? Enfim, galera, eu queria pedir, primeiramente, agradecer todo mundo, a gente pegou 4K, tem dois dias que a gente pegou 4K e eu tô tão corrido que eu esqueci de agradecer vocês. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu aí no canal, todo mundo que tá se interessando pelo XInfinity, todo mundo que tá me procurando nas consultorias, né? Eu tô muito feliz de dar consultoria pra vocês, qualquer pessoa aí, se você quiser ver uma consultoriazinha comigo, manda mensagem lá no meu Discord, Instagram, Telegram também. O pagamento a partir de hoje é adiantado, porque eu acabei de tomar um calote, tá? Enfim, mas isso aí faz parte, né? Fazer o quê? Eu sabia que ia tomar o calote, mas ainda assim eu fui nessa, enfim, não sei porquê. Enfim, galera, vamos lá. Dia de hoje, vídeo de hoje, erros. Erros que vocês muitas vezes cometem, erros comuns de acontecerem no XInfinity, e eu não vou falar nesse vídeo puramente de gameplay, vou falar meio que de uma forma geral, mas eu não vou falar, ah, você faz isso dentro do jogo, isso é um erro, não sei o quê, não. Eu quero falar do que envolve mais a mentalidade. Muito obrigado por se inscrever, Douglas BD, curte. Tamo junto, e muito obrigado aí. Em breve a gente pega 5K e eu faço vídeo agradecendo vocês pelo 5K. Bora lá. Quem sabe um campeonatinho de felicitações, hein? Um campeonatinho de um eventinho de campeonato pra gente comemorar o 5K, hein? Acho que vale a pena. Enfim, galera, primeiro erro, o time. O time, o vídeo vai ser bem mais estático, tá? Eu acho que vou até mudar a telinha aqui pra gente. Acho que vou até mudar a telinha pra gente. Enfim, assim a gente tem uma proximidade melhor, né? Vamos lá. Primeiro erro, galera. Primeiro erro tá na origem, tá na origem do negócio, né? Primeiro erro tá aqui, o time, o time. O time muitas vezes é um erro. A pessoa muitas vezes tá ali... Por exemplo, um time mal pensado, ele pode dificultar, né, as suas capacidades ali dentro do jogo. Porque você pode montar um time que muitas vezes ele não chega a ser um time ruim. Os Xs em si são Xs bons. Mas aí você também deixa de pensar na sinergia que o seu time vai ter. E uma sinergia universal, assim, por dizer, né? É energia. A energia é uma coisa que todo X tem que funcionar certinho em conjunto pra rodar, pro negócio rodar, pro negócio... Pra dar certo, né? Mas enfim, acaba que quando você monta alguns times, assim, sem pensar bem nessas sinergias que eles podem ter, né? A sinergia vai muito além da energia, depende muito da carta que você estiver usando, isso é muito particular. E aí, se você montar um time que não é todo focado nessa sinergia, muitas vezes você não vai alcançar o potencial máximo aí do seu X, tá? Do seu time de X. Então, tenta sempre pensar, assim, numa certa energia, ó. Por exemplo, se você pegar um tanque com muito consumo de energia, ou um tanque que não tem tanta vida, assim, sabe? Muitas vezes eu vi um cara, gente, eu fiquei muito triste porque ele faz parte do meu Discord. Ele resolveu fazer uma consultoria onde ele tinha dito ser um Discord oficial brasileiro de X Infinity, que eu nunca ouvi falar que existe isso. E ele comprou uma besta de uns 400 dólares, uma besta muito forte, uma besta muito boa. Mas a planta dele não tinha nem vida pra tancar três hits de uma besta no primeiro round. E o que ele vai fazer com isso, né? Muitas vezes ele vai perder o jogo porque a planta dele não tem o potencial bom pra se equiparar com a besta dele, que é maravilhosa, entendeu? Então, isso acontece, tá? E lembrem sempre, 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 na hora de fazer consultoria, você tá botando 5K num time. Não fica com dó de conversar com alguém que entende do jogo pra falar pra vocês, tá? Segundo problema, segundo os problemas, por assim dizer, vem do jogador, galera. O jogador, eu diria que muitas vezes ele é a raiz do problema mesmo, tá? Porque, inclusive, alguém um dia me perguntou numa consultoria que eu tava fazendo. O cara perguntou qual que é a diferença aí de um time bom e um jogador ruim e um jogador bom com um time ruim. Cara, um jogador bom com um time ruim, talvez ele tenha muito mais impacto no jogo do que um jogador, sabe, com as características opostas em um time bom. Por quê? Enfim, vamos lá. Muitas vezes, a pessoa acaba não se adaptando tanto. A pessoa não se adapta tanto ao time dela. E aí, ela põe na cabeça dela que a culpa das derrotas e dos troféus que não sobem é do time dela. E porque ela cai muito contra o time que bate no time dela. E aí, é só a ladeira abaixo. E, nossa, que tristeza, tamo caindo muito contra esse time. Meu time não presta. Blá, blá, blá. Gente, quando você começa a pensar assim, tá? Você põe essa necessidade na sua cabeça de, ah, preciso de um time melhor pra subir meus troféus? Muitas vezes, você pode até estar certo. Você pode até estar certo, sim, em alguns casos e tudo mais. Mas, muitas vezes, muitas vezes mesmo, você tá perdendo muito porque você não tá conseguindo extrair o potencial máximo do seu time se você tem um time bem montado, tá? Isso sofre, sim, influência do seu time. Mas, se você tem um time bom, isso não acontece. Se você tem um time bom, você não perde porque o seu time é ruim. Você fica, pelo menos, na média ali que o seu time é planejado pra ficar, ok? E, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, galera. Pera, pera, pera. Ah, então. Se você coloca na sua cabeça que só trocando de time pra melhorar, eu acho, eu já recomendo pra você que você dê um jeito de aprender sobre X. Pode pagar uma consultoria, pode sair pesquisando vídeo aí e tudo mais. E eu dou consultoria, se vocês quiserem marcar a consultoria comigo, fala comigo. Mas, assim, galera. Muitas vezes, se você coloca... Quando você tá pensando, ah, meu time não sube de troféu por conta do meu time, muito provavelmente você tem coisa pra melhorar na sua gameplay, sim, tá? Eu, com esse time que eu tô usando aqui, eu já cheguei abaixo de 800 troféus, 700 alguma coisa. E eu já peguei, depois que eu pus na minha cabeça que eu precisava melhorar, eu peguei 1.850, foi meu recorde com esse time aqui. E dá pra pegar mais, tá? Dá pra pegar mais. Depende um pouco de sorte, né? Mas dá pra pegar, sim. Enfim, vamos lá. Isso eu só falei de exemplo pra vocês, tá? Bora lá. Tem também a pessoa que, depois que ela melhora um pouquinho o rendimento dela, ela acha que tá bom. Entendeu? Tem muita gente que se contenta com pouco, né? Porque antes tava acostumada com pouco. E se contenta com um pouquinho a mais do pouco que ela tava. E isso aconteceu já em umas consultorias minhas, né? Eu tenho já... Eu não vou falar quem é, mas eu já dei consultoria pra um cara que... Ele tem um time pra ficar acima de 1.500 troféus, né? Ele conversou comigo uma vez só, pra fazer a consultoria. E ele tava com o time dele nos 400 troféus. Em duas horas, ele só queria que eu ajudasse ele a subir. Ele não queria bem aula dele. Ele queria que eu jogasse o PVP com ele. Eu falei, cara, não gosto muito de fazer isso. Mas já que é o que você quer, a gente vai fazer. Joguei duas horas com ele, a gente subiu de 400 pra 800, 900 troféus, se eu não me engano. Nisso, ele ficou contente com isso. Ele melhorou a situação dele. Passou a ganhar os SLP que ele nem tava ganhando mais, né? Porém, galera, o time dele ainda tem potencial pra fazer até o dobro de troféus, dependendo. Dependendo, consegue sim fazer o dobro de troféus com esse time. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá contente ali, porque antes ela tava numa situação pior. Mas, e aí ela para, ela estagna, sabe? Ela deixa de querer aprender sobre o jogo e tudo mais. E aí, eu acho que é um erro também, sabe? Não é um erro tão grave quanto fala, ah, meu time, preciso de um time melhor pra ganhar. Mas ainda é um erro que pode te deixar ali no meia boca, entendeu? Enquanto você poderia, assim, tá tentando melhorar mais e alcançar, quebrar recorde de troféu. Tentar jogar sempre com sangue nos olhos e tudo mais, sabe? Isso é sempre muito bom. E o último, último conselho, assim, em relação a erros, né? Que eu diria pra vocês, galera. É o barato que sai caro. Vocês sabem dessa, né? Essa do barato que sai caro é complicada. É, inclusive, o exemplo que eu vou dar pra vocês do... Sobre a consultoria do cara que montou um time com a besta de 400 dólares e comprou uma planta de 150, entendeu? É, galera, você tá colocando dinheiro dentro de um jogo e, nas minhas consultorias, eu falo, cara, com tal faixa de investimento aí, você consegue montar um time mais seguro. Um time que você não precisa sofrer tanto pra fazer ele funcionar e tal. E aí, às vezes, principalmente quando a pessoa tá começando, né? Eu recomendo bastante isso pra ela. E aí, o que acontece? É, muita gente... É, muita gente não. Isso nunca aconteceu assim comigo. Só aconteceu uma vez que eu tive realmente que tentar adaptar bastante o time pra pessoa. E deu certo, né? A pessoa pegou o time e acabou que no final a gente conseguiu montar um time muito bom pra pessoa. E, assim, é... Muitas vezes, se você já vai colocar ali 4 mil, que seja no X-Infinity, você vai colocar 4 mil, às vezes, compensa você juntar uns 500 reais a mais. Uns 500 reais a mais pode fazer uma diferença muito grande no quesito estabilidade do seu time, tá? E outra coisa também. Se você não sabe montar um time, se você não tem capacidade, se você acha que você pesquisou e agora você acha que você é o profissional e tudo mais no negócio, pode ser. Você pode realmente conseguir montar um time e vai. Se você tem realmente confiança que você consegue fazer isso, vai. Você não precisa procurar alguém pra fazer essa parte pra você, né? É agora. Se você tem o mínimo de dúvidas, o mínimo de dúvidas, na hora de montar o seu time e quer alguém que saiba fazer o negócio, procura uma consultoria, cara. Você já tá colocando 4 mil, 4.500, 5 mil num time e você vai querer economizar 100 reais, 150, sei lá, de uma consultoria, entendeu? É uma coisa que, assim, inicialmente pode parecer uma coisa, nossa, tô jogando um dinheiro fora, mas isso poupa tanto sofrimento, tanta desvantagem que você teria no futuro, sabe? Então, tenha isso em mente, tá? Às vezes é melhor você dar um investimento melhor, um investimento seguro, que aí você garante, sabe? Você garante. E outra, você monta um time nessa faixa de 4.500 troféus, ou 4.500 reais, você já sabe que esse time é um time, hoje em dia pelo menos, né? Que eu já falo pra pessoa. Esse time seu aqui, o potencial mínimo pra ele é 1.300 troféus. Mínimo. Você não jogando tão bem, nem tão mal. E aí, você sabendo que o seu time é bom e que ele tem esse potencial, você já sabe que se você não alcançar esses troféus, a culpa é sua, tá? Tipo, parece que eu tô jogando, sei lá, dando a brunca em vocês, né? Mas se você não tá upando seus troféus, cara, e você já investiu bem no time, você fez uma consultoria e o cara soube montar um time legal pra você, cara, se você não tá subindo, você já sabe que o problema é você e você já sabe onde você tem que arrumar, entendeu? Agora, imagina, você começa com um time michuruca e tudo mais, e lá na frente você vê, nossa, cara, eu realmente vou ter que trocar esse time. Você vai ter que vender esses Axies, provavelmente vai sair mais barato, o preço que você vai ter que vender, você ainda vai pagar uma taxa de 5% do valor de venda desses Axies, vai ter que gastar mais pra comprar Axies melhores, pra só então conseguir rendimento legal. Entendeu? Então, lembra, gente, Axie não é só cartinha certa, não é só status certo, tem uma série de variáveis dentro da montagem de um time que pode fazer o seu time funcionar bem ou não, mesmo ele não estando dentro dos padrões, entendeu? Então, sempre tenha isso em mente, tá? Se você vai fazer um investimento que já é alto relativamente, né? Tem gente aí que acha que esse valor não faz tanta diferença. Pra mim, por exemplo, esse valor faria muita diferença, viu? Então, assim, se você já vai fazer um investimento alto, cara, não fica com medo de gastar um pouquinho a mais pra pagar uma consultoria decente, tá? Pra te ajudar a montar o negócio direito. Porque o cara tava no meu Discord, tipo, eu não tô falando isso magoado com ele, tá, galera? Mas eu falo, gente, dava pra ele ter feito um time melhor, dava pra ele ter pensado, quer dizer, ele não sabia, ele achou uma consultoria mais barata, ele meio que fechou um pacote, sei lá o que ele fez, só que ele montou um time com uma besta, de 400 dólares, uma planta de 150. A planta, a planta, a planta, vai puxar o potencial da besta que é lá em cima, vai puxar esse potencial pra baixo, pra junto dessa plantinha, porque a planta não vai conseguir ganhar o tempo que a besta precisa na maioria das vezes, entendeu? Então, assim, galera, toma cuidado, tá? Toma cuidado, pesquisem direito, tá? No meu Discord, eu tô fazendo uma abinha lá pra vocês verem, todo mundo que fez uma consultoria comigo, depois de um certo tempo, eu tô pedindo pra eles deixarem o feedback lá no canalzinho de texto, que é justamente pras pessoas saberem que, tipo assim, tá dando certo e tudo mais, pras pessoas terem referências. Então, tente sempre montar, se você não quer fazer um consultoria, eu não tô falando, faz uma consultoria comigo, não, não tô, procura alguém que te passe confiança na hora de fazer a consultoria, é isso, ok? porque isso vai te preocupar muito o sofrimento lá na frente, beleza? Então, galera, eu acho que pra hoje é só, eu vou fazer um vídeo depois sobre o PVP, né, eu vou pensar mais, vou pensar um pouquinho, assim, na hora de ir os que você pode cometer dentro do próprio X mesmo, da gameplay do X, mas eu acho que o principal de tudo é falar desse geralzão, principalmente pra quem tá querendo entrar agora, né, é muito bom, é... E é isso, e é isso, eu acho que não tem tanta coisa assim, eu acho que eu posso pensar em mais coisas pra adicionar pra vocês, eu posso fazer outro vídeo, né, ou outra versão, e é isso, espero muito que eu tenha ajudado vocês, abrindo um pouco a mente de vocês, tá, em relação a essas coisas, não se esqueça de deixar o like e comentar sempre, porque isso ajuda muito no alcance do canal, e eu preciso muito voltar a alcançar as pessoas da forma que eu alcançava antes, infelizmente, quando eu passei a fazer mais vídeos de X Infinity, parei com o PVU, eu parei de ganhar aí duas, três mil visualizações em um vídeo, pra ganhar cinquenta, ganhar cem, né, então, se vocês puderem me deixar a opção aí, eu agradeceria muito, e desde já é isso, papai, amo vocês, fiquem com Deus até a próxima, e eu fui.